Na minha visão, as orientações servem também para outras crianças. Sim, nós falamos sobre o universo autista, mas nós podemos aplicar essas mesmas informações sobre brinquedo e lazer também para outras crianças dentro da própria família. Meu filho brincou muito, olha um pai dizendo, e melhorou a coordenação motora dele, pois que ele tinha muita dificuldade. Então, isso são algumas falas de paz, por isso é uma roda de conversa. E agora? Eu vou falar mais um pouquinho sobre brinquedos e brincadeiras. O lazer, os brinquedos, auxiliam o desenvolvimento de habilidades interacionais. Nós somos seres humanos sociais. A criança nossa tem dificuldade na área social. Então, quando eu brinco, quando eu me divirto com eles, eu estou desenvolvendo neles habilidades interacionais. Tão importante para melhorar o comportamento alterado. Então, todas as vezes que eu brinco, todas as vezes que eu interajo com um brinquedo, todas as vezes que eu ensino ele a brincar de uma forma diferente, eu estou trabalhando com o quê? Com habilidades interacionais. E melhorando com isso um comportamento alterado. Porque a criança, ao brincar, ela se desenvolve, ela melhora o seu comportamento. O que mais que as atividades de lazer e brinquedos fazem? Elas são fáceis de implementar todas as informações. Quando você pega um brinquedo, você passa para ele todas as informações, você passa regras. Por exemplo, agora nós vamos brincar disso. Você tem que aguardar. Então, eu já estou ensinando conceitos, estou ensinando regras previsíveis. E como é um universo lúdico, fica de fácil compreensão. Então, como eu posso dizer para vocês, todas as vezes que eu brinco com o meu filho, eu estou com o meu neto, com o meu vizinho, eu estou dando informações verbais. Eu estou trabalhando com habilidades sociais. E principalmente, estou ensinando o mundo para essa criança. Porque o brincar nada mais é que mostrar o mundo para a criança. Quando eu estou brincando de casinha, o que eu estou fazendo? Estou simplesmente trazendo para o universo da criança autista, da pessoa autista. Estou trazendo em ferramentas de brincar de casinha. Como arrumo uma cama. Como eu faço comida. Como eu limpo a minha casa. Como eu espero minha vez para fazer determinadas coisas. São regras. Estou dando no espaço lúdico informações necessárias para a melhoria do comportamento. Para o desenvolvimento global dessa criança. Então, tudo isso nós temos e podemos fazer para a criança autista. Brinque com a criança. Uma das coisas, uma das ferramentas que nós pais, que nós família, podemos fazer e cultivar. É brincar. Porque quando eu brinco, eu estou fazendo a criança imitar aquele comportamento. Então, se você quer realmente que a criança zele pelo material dela. Que a criança seja melhor organizada, brinque com ela. Estabeleça regras na brincadeira. Toda brincadeira tem regra. Se eu estou brincando com um brinquedo, que ela gosta, ela tem que esperar a vez para poder brincar. Mas naquele momento sou eu que estou brincando. Então, quantas coisas, quantos detalhes você pode auxiliar? Além disso, você está desenvolvendo a atenção dessa criança. Esperar a vez. Sentar junto comigo. É a atenção. São habilidades de atenção. Mas principalmente as habilidades de atenção, eu estou ensinando conceitos. Porque quando eu brinco com a boneca, eu estou mostrando as cores da boneca. Estou explicando os movimentos dessa boneca. Estou explicando o mundo, como age o mundo. E tudo isso é importantíssimo para a criança poder se desenvolver. Nós devemos brincar com a criança. Eu trouxe alguns brinquedos para mostrar para vocês a importância do brincar. E a importância da brincadeira. Aqui eu tenho dois dinossauros. A criança ama dinossauro. Isso é segurança para ela. Então, quer dizer, quando eu mostro, olha bem. E ao pegar, essa criança, para pegar, ela desenvolveu a atenção. Além da habilidade motora, você trabalhou a atenção. Então, tenha sempre objetos, brinquedos, que sejam de regular suas emoções. De regular o seu comportamento alterado. E, para tanto, eu preciso ver quais os interesses da criança. Como eu já mostrei em vários outros vídeos. Mas aqui eu tenho o Sr. Batata. O Sr. Batata é um interessante brinquedo para que a criança possa desmontar, montar, interagir. E todo esse processo, eu estou desenvolvendo conceitos. Além da criança, na motricidade fina, estar montando e desmontando, eu estou ensinando conceitos chaves. O que é isso? É um chapéu. O que é isso? É um nariz. O que é isso? É a orelha dele. São os pés. A bota. Tudo isso são conceitos. Mas, professor, eu tenho que falar? Se nós não falarmos, se nós não mostrarmos, se nós não identificarmos, a criança autista vai ter dificuldade de reconhecer. Claro, algumas conhecem já. Se você desmostra o sapato, ela já sabe. Mostra o chapéu, ela sabe. Mas sempre é bom identificar. Olha, que cor é o chapéu? Marrom. Que cor é o nariz? Vermelho. Que cor são seus olhos pretos e brancos? Então, tudo isso são conceitos de identificação e você está trabalhando com isso. Atenção, memória, percepção e, principalmente, estabelecendo uma interação social com seu filho. Então, brinquedos e brincadeiras devem ser interessantes para a criança. E aí